Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês jogando dominó online em dupla. Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo. Lembrando que aqui a gente vai trazer pra vocês aí jogando uma partida online. Vou entrar nessa salinha aqui, com 150 pontos, e assim que chegar o oponente a gente vai pro jogo. Então galera, antes de mais nada gostaria de apresentar pra vocês o meu outro canal, o WP Minibus. Aqui a gente trazemos pra vocês aí todos os assuntos relacionados a ônibus, inclusive as miniaturas que eu fabrico para clientes que curtem miniatura, para abusólogos, para você aí que quer ter uma miniatura aí na sua estante para decoração, enfeite, maquete. E também temos vários vídeos aqui relacionados a ônibus. Beleza galera? Então se inscreva aí, me ajuda a bater a meta aqui de mil inscritos. Assim que a gente bater, vamos estar sorteando miniaturas aí para os inscritos. Então galera, vamos lá. Sem mais delongas, nós vamos começar a partida aqui com a bomba de cena. A chance da gente não ter cenas na mão são bem grandes, nesse caso aqui a gente temos duas. Nosso parceiro tem que quebrar essa cena, porque ela não sabe se eu tenho cena. Jogo errado aqui. Ó, liso de quadra. Mesmo eu não tendo cena aqui, se eu não tivesse, ela botou um liso de quadra. A chance dela ter bastante quadra são grandes. E o nosso oponente aqui se virasse cena e quadra, duas quadras também, a gente passava. Porque a gente não tem quadra na mão. Beleza galera? Então, jogo seguindo. E outra coisa também importante. Nossa parceira tem que evitar de botar cena ou pedras que entram cena para não atrapalhar a gente. E aqui, ó, uma coisa importante, não rolar essa bomba de terno, a nossa parceira poderia ter, deve ter negado, mas eu não vou botar. Deixa eu ver aqui, vou virar duas esquinas, porque duas esquinas a gente consegue travar o nosso oponente, ó. Virei duas esquinas, ele passou. É, duas esquinas, é duas pontas iguais ali. Entrou uma quadra aqui bem dura para cima da gente, como eu falei, a gente não tem. E a chance deles virarem duas quadras agora é grande, se tiver na mão dele, não tá. E essa cena aqui vai quebrar a gente um pouquinho, né. Agora a gente joga, qualquer lado aqui a gente ainda joga. Lembrando que o nosso oponente à direita passou na cena, tá galera? Passou na cena não, perdão, passou na quina. Vamos lá. Ó, passaram. E como ele passou na quina, a quina, ela vai entrar o duque para nós. O que a gente vai fazer? Vou botar essa quina, aquela, o Ice provavelmente é dele. Passou e a gente bate, qualquer lado aqui a gente bate. Aqui entra a duque e aqui rola a bomba. A gente bateu nos dois lados aqui, a gente consegue bater. A gente conseguiu ganhar isso aqui tranquilo. Consegui encaixar umas pedras boas. Aqui galera, não temos liso. E é justamente a pedra que o oponente saiu. Vai travar, eu vou travar um pouco meu parceiro. Vou acabar prejudicando ele, né. A gente não tá com o jogo ruim. Eu acho que se a gente conseguir rolar essa bomba de quadra aqui, a gente consegue entrar no jogo tranquilo. E aqui, deixa eu ver aqui. Ai, esse duque. Esse duque aqui galera, eu vou deixar ele na mesa. Porque tem três duques na mesa. Aqui com esse aqui, quatro. A gente vai conseguir travar aqui o oponente um pouco. Não, não totalmente, 100%. Porque a quina aqui entra o liso que ele saiu. Deixa eu ver. Duque, agora não tem jeito. Agora eu vou ter que jogar o brigado. E essa quina aqui, essa quadra de quina, a gente vai tentar jogar ela de qualquer jeito pra cima do oponente à direita. Porque a gente consegue travar ele legal nesta quina. E o jogo que ele saiu é de liso. Então, lembrando. Como aqui o oponente saiu, a gente vai tentar dar o passe dele. Independente se o meu parceiro passar ou não. Beleza? Então a gente vai tentar dar o passe no oponente de direita a qualquer custo. Se o nosso parceiro virar duas quinas, vai ser melhor. É, acabou me jogando errado. Deixa eu ver aqui. Ó, nosso parceiro virou duas cena. Se eu deito a bomba de quadra, a chance do oponente aqui jogar é grande demais. Porque tem vários lisos. Tem quadra de liso e eu vou jogar a única pedra que eu posso jogar. Essa quadra de quina aqui. Acabei crucificando a minha bomba de quina e a bomba de cena. Meu parceiro passou. Eu não tinha jeito. Qualquer pedra que eu jogo aqui, o oponente jogava. Eu tentei jogar uma pedra pra tentar passar ele. E acabaram batendo o jogo. E eu, nessa mão aqui, eu não tinha nada pra fazer, né? A única jogada que eu fiz corretamente foi essa. Porque evitei dele entrar com a pedra aí mole. E acabou sendo garante de cena dele. Ó, nesse caso aqui, ó. Meu parceiro saiu com a bomba de terno. Eu vou rolar aqui só a bomba de ice. Mesmo se eu não tivesse bomba de ice, eu jogava outro ice aqui, que é o ice de quadra. E prestando atenção aqui, galera, ó. Os dois terno, que foi o que o nosso parceiro passou. Ó, ele deitou a bomba de terno. Ok? Nosso oponente não tem terno, nem duque. Ele é uma bomba de duque, perdão. O que que eu vou fazer? Vou botar a duque de liso. Nosso parceiro provavelmente deve ter liso de terno. Ele, se ele for um cara bom, vai jogar aqui o liso de terno. Jogou. Aqui na gente não temos. Se ele deitar a bomba, a gente vai jogar aqui. Não tem. Vou virar dois terno aqui, ó. Sem sombra de dúvida. Ó, dois terno, um terno é do nosso parceiro. Ó, passou no duque lá de novo. Aqui, galera, se o nosso parceiro não tivesse na vez aqui, a gente quebraria o garante. Mas como a gente tá na vez, a gente não vai quebrar a nossa ponta aqui, que é o nosso garante. Ó, eu vou botar novamente aqui. Passou. Aqui rola a bomba. É, matar a bomba de quadra aqui do nosso oponente à esquerda. Matar a bomba de quadra dele. O Aiz vai entrar aqui, né? É, agora... Agora travaram. A gente... Eu vou ficar com a mão travada. Ah, acabou vindo a quina mole. Rapaz, tanta quina... Tinha três quina fora. Quina de duque, a bomba, a quina de liso. E acabaram jogando essa pedra aí. Vamos lá. Não temos cena aqui na mão. Esse jogo nosso aqui também tá meio lascado. Mas vamos ver o que dá. Ó, nosso parceiro tem que quebrar essa quadra aqui, galera. Como eu falei, o oponente saiu, quebra a quadra e jogou muito. Jogou demais. Isso aí, gostei. Melhor jogada aí até agora. Se... Igual no jogo anterior, meu parceiro acabou fazendo o jogo do oponente que saiu, né? O oponente saiu de iriso, virou dois... É... O oponente saiu de cena, ele virou duas cena. Vamos lá. O Liz aqui é nosso. Vou jogar aqui. A quadra é garante de alguém, né? Vai entrar o terno. O Liz aqui agora vem em terno pra nós. O terno, a gente... Se a gente bota a quina, mata a nossa bomba. A gente estamos na vez. Não tem porquê eu matar a minha bomba aqui se o oponente vai ficar na vez. Vou ter que botar esse duque. Não tem jeito. Quebraram a ponta de liso ali. Ó, passou. Fecharam o jogo e ganhamos a partida. Agora, eu... Temos 147 pontos. Três pontos pra ganhar. Eu que saio o jogo, cara. Não podemos marcar bobeira. Deixa eu ver aqui. Não temos cena, cara. E se a gente sair com o Liz aqui, entra a liso de cena. Se a liso de cena agora tá bom. Ó, entrou. Rolou a bomba. Isso aí, jogou muito. Jogou bem. Terno, deixa eu ver. Nosso último terno não tem jeito. Vou ter que jogar aqui. Senão eu vou atrapalhar meu jogo. E acabou, é... E acabou atrapalhando meu parceiro, cara. Eu... Deixa eu ver aqui. Vou rolar essa bomba de duque. Porque... Se eu segurar essa bomba de duque, vai me prejudicar, cara. Deixa eu ver aqui. O último terno de liso a gente não tem. Isso aí, jogaram. Dei um jogo muito a favor. O jogo veio a favor da gente. Eu vou botar esse duque. Porque a gente tem mais um. E a gente puxa esse terno aqui, que é o liso. Pra nós. E o liso vem quina. E a gente temos também. Então... O jogo tá a nosso favor, cara. Só se vier uma pedra bem dura aí, pra gente não ganhar essa partida. Ó, quadra. O jogo tá a nosso favor. O jogo tá... Esse jogo aqui é nosso. Batemos o jogo. É. Se tivesse aqui, a gente se tinha batido. Não batemos ainda. Deixa eu ver aqui. Quadra. Entra a Aiz também. E Aiz entra a quina. Opa, quase. E batemos o jogo. Ganhamos a partida. Foi bom demais. Gostei. Gostaram do vídeo, galera? Deixa o like. Compartilham. Se inscrevam. E até a próxima. Tchau. E... Fui.